Vamos lá Minha senha é 40028922 Esse é o funk do Yuji Que vai dar Playstation 2 Fala amigão perguntador Amigão não, para de ser falso Depois de ter coragem de brotar aqui ainda Ficar me ligando para pagar simpatia irmão Sabia que eu ia subir aí e te dar um oi Não tem, não tem Tu faz o que tu faz, pinta e bora Me tirar para o otário Eu estou sem comer, estou com crise de ansiedade Olha como você me recebe cara, por isso que eu não venho aqui mais Não é para vir então irmão Porque você me tirou para o otário e quer ligar fingindo que não tinha condicionado Eu liguei para falar Para te dar um boa noite Falar que eu vim aqui fazer uma visita hoje A cidade E vem aqui como se nada tivesse acontecido Mas faz tanto tempo isso Mas o tempo apaga tudo O tempo apaga todas as memórias Não, tu esqueci Você que está me lembrando Eu nem ia fazer piada Mas já que você me lembrou Se você gosta do leite de touro E está com isso na mente até agora Enraizado no teu córtex pré-frontal Aí já é um problema E indagação sua, meu amigo Pode leite de vaca Dá vaca para sua irmã, sua panalha Que isso cara Que isso cara, tá puto viado Tá vendo? Ainda bem que eu não subi lá O cara, velho Vou sair daqui Esse cara vai me sequestrar aqui Nossa, mas aí eu não vou poder fazer nada Na cidade hoje Eu não quero ficar tentando com ele não Meu irmão Meu irmão, olha só Eu Não, deixa então Eu estou saindo da verdade Meu parceiro Olha, tu é meu parceiro Tu é meu parceiro Tu é meu parceiro Vídeo, cara É conteúdo, sabia? Não é conteúdo, irmão Eu estou aqui No crime Eu não estou criando conteúdo aqui Eu não sou Porra Que não, você é um lerdão, cara Você é um lerdão, rapaz Deixa para lá isso daí Vamos apagar isso aí Ó Vamos passar, cara Vamos passar uma Uma borracha Nessa folha suja Escrita com mãos suadas Irmão, olha só Tu fez a merda Agora tu limpa Tamo junto Eu ia subir aí Te dar um abraço Que eu não te vejo faz um tempo, hein? Eu vou te tacar fogo Tu vai ficar fedendo no pneu Eu não te vejo, gente Cê foi lá Cê foi lá onde eu tava Tentou trocar comigo Eu não te vi Eu voltei aquele dia aqui te zoar Não te vi A gente não se vê Desde o teu aniversário, cara Não é, irmão O teu mal O teu mal O teu mal É achar que eu sou otário E eles me suportarem, irmão Entendeu? Mas olha como você está atrasando teu amigão Eu estou... Isso está me machucando Não, não Olha só A amizade acabou, irmão Quer redimir a amizade E reconciliar o que nós éramos Só depende de tu E quem destruiu tudo foi tu, tá? É nóis Que isso, cara? Como você é capaz? O cara está puto mesmo Eu quero que ele vá tomar no rabo dele Eu vou sair andando na cidade aí Só não vou passar perto ali Sabe quem que poderia me dar uma atualizada na cidade? O Dolgrinha, meu povo O Dolgrinha O nosso amigo Dolgrinha Faz tempo que começou? Não, meu lindo Faz o que, turma? Faz quanto tempo aí? Quanto tempo aí na live? Trinta e três minutinhos Acabou de começar Tamo cru ainda Tem que fazer mais um ataque O que tem que fazer? E aí E aí E aí E aí E aí No município? Cara, no município. Vai no hospital, velho. Pô, tão falando de um show aí. Hospital? Tem fêmeas? É, falando que vai ter um show aí, ó. Vai ter várias. As mulheres que frequentam a chuva, assim, fica com todo mundo. Eu quero uma mulher... GOSPE! É exclusividade, é? GOSPE! Tem que ir lá pra igreja, lá pra cima, mas é difícil mesmo. É difícil, é difícil. Tem um Bahamas aí que tá abrindo de vez em quando. É difícil de fechar, tá? Aqui é raro. É? Muito. E o 63 faz o que? Meinha na praça mesmo? Já desistiram? Carregando o celular aqui, ó. É pobre, né? Tem o mesmo que fazer. Tem que usar a energia do governo aqui. Ah, como é que vem com a bateria? Meu, tá 46. É bom carregar? Ah, sim. É bom, né? Quanto custa aí essa parada? É de graça, pai. De graça? Ah, de graça é pra mandar pra cá, rapaz. Carrega esse telefone. Carrega essa porcaria aqui. Carrega. Cadê meu power bank? Cadê meu power bank? Tem que ficar aqui com o cabo? É. Esse é o problema, entendeu? Quanto tempo? Esse é o problema. Ah, vai merda, merda, cara. Isso aqui é coisa de pobre, gente. É rapidinho, é rapidinho. Ficar na praça roubando bateria? Esse é o problema. Você é coisa de pobre? Não, pai. Vocês estão liso mesmo fazer isso aqui, Wee? Ah, não. Eu me lembro com isso daqui. Carregar celular nesse jeito. Não, pai. Só pra eu saber que faz muito tempo que eu não venho aqui na cidade. Quanto vocês tem no banco? Todo mundo aqui eu não vou pôr. Ah, é. Tem um pouco, velho. Um milho só, cinco mil. Ah, eu tô com o melhor quatrocentos mil. Morra um dos seus pobres. ... Pelo jeito, não tem tanta coisa tipo que eu não tô por dentro, não, né? Pior que eu tenho bastante dinheiro aqui na cidade, turma Eu tenho um dinheiro bom aqui, hein Saber que todas essas ruas já foram tomadas pelo governo paulinista, hein Tudo aqui, ó Foto do Paulo, Paulo, paulinista, paulinista, paulão, paulote da paularia É assim, é assim, é assim Ué, o hospital